As sulfonamidas, você vai ver que elas são estruturalmente similares aos substratos para a pteridina sintetase e elas bloqueiam essa etapa. Trimetoprim é estruturalmente similar ao ácido de hidrofólico e ele bloqueia de hidrofolato redutase. Aqui está uma figura das sulfonamidas, que são sulfonas e são comumente chamadas de sulfas. E você vê como elas são estruturalmente semelhantes às moléculas do substrato em cima à direita. A sulfona é, na verdade, um estado análogo de transição na primeira etapa de síntese, quando essa molécula é usada. É por isso que elas são potentes inibidores. Elas são análogos do ácido para aminobenzoico e elas inibem competitivamente a pteridina sintetase. Elas têm um largo espectro de atividade e são usadas para tratar infecções do trato urinário. Ocorre resistência, mas elas são usadas em terapia combinada normalmente. Você usa sulfonamida em combinação com trimetoprim. Assim, você está bloqueando duas etapas na mesma via. Eu disse antes que você pode usar dois antibióticos de classes diferentes, de forma que, se houver resistência para um, não haverá resistência para o outro. E você pode usar um aminoglicosídeo e uma penicilina, por exemplo. Mas não se confunda na prova com esse exemplo. Aqui, embora você esteja atacando a mesma via, o mecanismo de ação é diferente. Você tem que refletir se a bactéria desenvolver resistência para um deles, será que ela desenvolverá também resistência para o outro? Ou será que há grande chance de a bactéria ser sensível a esse tratamento? São essas coisas que você tem que pensar. Então, esses aqui você pode usar em terapia combinada, embora sejam da mesma classe e ir trabalhando na mesma via, pois eles têm mecanismos de ação diferentes.